Qualquer dia desses vai amanhecer Um sol estranho na querença e não vamos ouvir O canto do galo, o berro do gado O grito do quero, quero pra nos avisar Que tem algo diferente pairando no ar Ou algo bem familiar Que há muito já conhecemos e nunca te vemos Coragem de acreditar Qualquer dia desses um longo arrepio Vai nos subir pela espinha com quem vamos ver O vento em alarde, inquieta, cuscada Horizonte simplesmente vai mudar de cor Coração vai disparar um imenso pavor Seja o dia que for Anjos virão avisar a hora de contemplar A volta do criador Pelos campos santos já estarão de pé Os mortos vindos do passado pro julgo do fim O dono, o escravo, o pobre, o rico, o opressor O oprimido sem cor ou idade Que vagaram no universo por bem ou maldade Saberão na verdade Que retornarão ao mundo num breve segundo De suas eternidades De suas eternidades De suas eternidades Aleluia Buscar a palavra, a língua do ateu Na poesia do pai nosso que nunca aprendeu O tempo que teve se viu ocupado A buscar sua fortuna que não repartiu E a mais crua das verdades então descobriu Ao ver o céu que se abriu Só restará ajoelhar e pra sempre morar Num mundo que destruir Resta muito pouco para decidir Qual o caminho que queremos seguir Afinal, o bem ou o abismo A dor ou o riso A agressão ou afago Ou rodear ou amar Peça um tempo pro seu tempo Pare pra pensar E não tem como evitar Pois vai cumprir-se a promessa Decida depressa Que eles estão pra chegar Que eles estão pra chegar Que eles estão pra chegar Que é de suaوت Que eles estão pra vir Pare pra pensar